Oi você tudo bem último dia de coleta no caepa gente graças a Deus eu acabei de coletar hoje eles não judiaram do meu braço foi só uma vez e agora tem que retornar aqui nem lembro que dia que é mas é para alta só passa com o médico ver se tá tudo bem e já era eu recebo meu valorzinho né Bom dia Rafael bom dia cansado né agora a gente vai para as votações hoje é dia dia de eleição hoje é domingo preciso voltar e eu volto lá no bairro onde eu morei né onde eu cresci aí eu tenho que ir lá gente olha o tamanho da minha franja já tá no olho eu não quero apertar mais porque eu não quero mais franja eu quero deixar ela crescer dá muito trabalho pegar então enquanto ela tá crescendo vai ficar assim então vamos começar esse vídeo deixa o like se inscreve no canal toda segunda quarta e sexta tem vídeo novo por aqui e bora no vídeo já fiz minha votação agora aproveitei que eu tô aqui no bairro da minha infância passei aqui na minha avó tomar um cafezinho com ela aproveitar a viagem né porque não é todo dia que a gente vem aqui na fila já deu para ver que muita gente vai votar num candidato só eu não vou me posicionar em política porque eu acho política uma chatice é importante é mas cada um tem que saber quem vai voltar cada um vai lá dar o seu voto e a gente vê o resultado e acompanha o resultado tem que ficar brigando tem que ficar questionando o posicionamento do outro coisa chata é chato ele gosta de criança né dona Cleusa minha vó não volta mais gente né vó as crianças aqui brincando com gatinho vai sim não pode mexer mexer com ele não vem graças a deus ela falou que tava querendo vim dia a 10 né ela falou queria vim dia a 10 já tomara que venha e aí você vai na fábrica do salgadinho e você compra um monte de salgadinho e aí na hora que você vai vender no seu mercado aquele monte de salgadinho que você comprou você vende mais mais caro você ganhar seu lucro entendeu você vai ter um lucro em cima o papai mas o doce também existe uma fábrica todos os produtos tem uma fábrica todos papel higiênico pasta de dente doce salgadinho todos entendeu todos tudo que você compra no mercado tem uma fábrica o papai mas é no meu mercado ou de outro é de outro é de outro mas papai mas no mercado não existe fábrica não no mercado ele só compra produtos de outras pessoas ah então ele precisa construir é se for fazer uma fábrica para vender seu produto no mercado aí você tem que ter mais dinheiro ainda tem mercado que vende o próprio produto é tem mercado que ele faz o seu próprio produto mas eu preciso gastar dinheiro para construir as coisas precisa tudo precisa e aí você vai querer ser funcionário vai querer ser dono você vai querer ser funcionário por que? qual nome dele? dono eu vou querer ser dono não vamos iludir tanto ele agora é a verdade olha mas ele não depende muito do dono não trabalha muito fisicamente mas mentalmente pode ser que trabalho triplo depende do ramo depende de como o negócio está indo bem a gente está em um debate aqui gente ensinando para o Javi que ele falou qual que é a profissão que ganha mais a gente falou que quem ganha mais é quem é dono dos negócios não tem essa profissão que ganha mais a gente estava explicando para ele o que é dono o que é funcionário a gente falou a gente estava falando sobre política também sobre Lula e Bolsonaro ele e esse funcionário aí vocês vão votar no funcionário mamãe os mesmos lugares dão mesmo dinheiro do funcionário? geralmente sim o funcionário ele tem um piso salarial todo funcionário da mesma categoria recebe o mesmo valor então por exemplo quem fica no caixa no supermercado pode ser no supermercado daqui ou no supermercado de outra cidade o piso é o mesmo então eles vão ganhar o mesmo valor mamãe eu vou preferir ser funcionário que aí eu não preciso gastar dinheiro ele está preocupado porque a gente falou que o dono ganha mais dinheiro mas ele sempre tem que estar investindo ele não quer gastar dinheiro porque é só ganhar o que ele é a curva é um apartamento Javi, mas o dono ele ganha muito mais que o funcionário o funcionário ganha pouco dinheiro a gente está chegando aqui agora para a votação do Rafa cada um em uma cidade só pela misericórdia de Deus eu fui lá em Campinas ele é aqui em Sumaré e depois a gente vai voltar para casa em Ortolândia gente olha isso ai não sei se vai dar para ver no vídeo mas tem papel voando lá em cima parece um furacão de papel é papel? é papel? a gente chegou até mais perto para ver filmando lá de fora não sei se dá para ver não sei se dá para ver nossa como que jogaram esse papel lá em cima a sujeira fica na rua toda vez que vem a votação não sei que não estou vendo vê ai olha o tanto olha o tanto tem com a amedecida aqui olha o tanto de... como chama esse? Santinho? Canhotinho? não é Santinho? não é Santinho? Santinho que o povo chama é Santinho é Santinho é Santinho é Santinho eu tenho quase certo é Santinho é Santinho chegamos em casa chegamos em casa e já saímos olha onde a gente está na pracinha vamos tirar o dia para aproveitar mais uma folga para o papai todo vídeo que o povo vê ai o Rafa vai folgar hoje Rafa vai folgar hoje mas na verdade só estou gravando quando você folga né é ai o povo vai falar nossa tá folgando muito hein vai falar nossa não trabalha mais não ai a gente veio aqui na pracinha que os meninos gostam de passear é uma delícia aqui ai depois a gente vai comprar um lanchinho fazer em casa aproveitar o domingão e quando acontece oi 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 avó oi oi Vamos lá. Passamos aqui no mercado agora pra comprar umas coisinhas que a gente resolveu fazer a noite do cachorro-quente. Tcharam! Hora de montar o nosso cachorro-quente. Ficouzinho em francês porque o outro de cachorro-quente estava muito caro. Absurdo. Maioneses. Sarsichinha. Milho. Purê. Ketchup. Moçardup. Tcharam! Que foi? Tá comendo? Pimentinha. Pimenta nem é do cachorro-quente, mas... E... Pardata faz. Pardata faz. Vamos comer, né? E simbora! Hora de experimentar. Hora de experimentar. Não, não quero! Não! Não, não quero! Olha, adivinha quem voltou. Quem voltou? Peraí que eu tô gravando, tô gravando, tô gravando. Adivinha quem voltou? Que que isso? Bambinha, bambinha, já estamos no mercado hoje. Fazendo as compras da semana hoje que vai ser bem reduzida porque... Ele está escasso. A Rafa tá lá no açougue pegando uma misturinha. Eu peguei essa daqui e só. Bem reduzido mesmo. Brincadeira, vou pegar mais algumas coisinhas. Aumentando, aumentando. Ai, o homem não para de falar pra eu gravar. A gente veio hoje no tenda aqui de Campinas porque a gente aproveitou a viagem. Ai, eles não param de falar, não dá pra gravar aqui não. Como eu jogo sujo o coração de barata, um bicho que mata com ódio e covardia. Minha cabeça maquinada vazia. Seu super-herói, desculpa aí pelo rancor, mas o coração tu me arrepende. O passar e a saudade, como posso apagar. Impossível esquecer. Tem gente vindo, tem gente vindo. É, 10 é de alto. É nessas horas que a gente se arrepende de fazer festinha no final de semana, né? Não, não se arrepende de nada. Depois vai ganhar mais dinheiro. 10 reais de gasolina é o que sobrou. De gasolina não, de álcool, que tá mais barato. Dá 3 litros. Esses 10 reais eles multiplicam em 200. É, isso aí. Porque é assim. Somos um imã de dinheiro. Vou falar isso em todo vídeo. YouTube, me paga melhor, pelo amor de Deus. Hora de finalizar esse vídeo, né? Muita loucura pra um vídeo só. Tô aqui, ó. Lugar mais confortável da minha casa. A gente tava lá no sofá, sentado lá. Aí ele veio aqui pro quarto. Aí eu vim pro quarto e ele tá reclamando. Ai, tá achando que casou pra ficar sozinho pela casa. Então vamos finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. A palavra-chave desse vídeo vai ser montanha. Por que que sua bunda tá molhada? Por quê? Rapaz, tá focado em beber muita água. Ele tá bebendo 6 litros de água por dia. Aí tava ali no sofá parecendo um louco com a garrafa assim, ó. Aí começou a dar risada e derrubou pelo corpo inteiro. Quase morrendo afogado com a água. Mas enfim, vai ser montanha. Deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo. Em breve vocês verão esse rosto mudar, esse rosto redondo. Um beijo. Até o próximo. Tchau.